Salve, salve família, firmeza, mais um videozão, mano, eu tô feliz demais no videozão hoje, porque minha XRE 300 voltou, isso aí, mano, minha XRE 300 voltou do seguro, mano, pra quem não sabe, eu sofri um acidente com minha XRE 300, mano, tava andando de boa um ciclista, mano, atravessou na minha frente, põe ele, mano, esse bagaçou a XRE toda, a cadenagem quebrou, empenou, a mesa era bengala, empenou, quebrou tudo, mano, a XRE ficou muito destruída, o orçamento que eu fiz na ronda, mano, não coloquei todas as peças, deu quase 2 mil reais, deu 1979, mano, não coloquei todas as peças, tá, aí eu tive que acionar o seguro, mano, esse acidente aconteceu, mano, dia 13 de novembro, mano, consegui pegar a XRE, foi dia quanto, deixa eu ver aqui, lembra que dia foi que eu peguei ela, sei que eu peguei dia sexta-feira, sexta-feira foi dia quanto, velho, sexta-feira foi dia 6, peguei ela dia 6, a correria grande, não tive tempo nem de postar foto no Instagram, tive tempo nem de gravar vídeo, tô gravando esse vídeo aqui hoje no domingão, talvez esse vídeo aqui saia na segunda ou então na terça, né, depende aqui do YouTube, aprova esse vídeo pra vocês, tá, mano, vou pedir pra você deixar o like no vídeo, tá, deixar o comentário aí, se for novo no canal, se inscreva, tá, venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, aqui só tem vídeo pancada pra vocês, o canal é de game, mano, vocês falam, ah, o canal é de game, não sei o que, mano, é o seguinte, velho, passa lá no canal do suicídio da Ornette, que ele falou assim, no canal dele bater 40 mil inscritos, vai mandar agropor hero 3 pra mim, tá, então, fortalece o canal dele aí, mano, link, tá, esquecendo do vídeo, ó, primeiro do linkzinho aqui, ó, o canal do suicídio da Ornette, passe lá e comenta assim, ó, vim pelo idea game, ajuda ele a chegar a 40 mil inscritos, pra nós tá ganhando agropor, pra nós tá gravando motovlog pra vocês, tá, que vocês pegam muito, ui, grava motovlog, eu não tinha câmera, mano, eu ia comprar a câmera, mano, eu falei com ele, pra ele comprar a câmera lá pra mim, me mandar pelo correio, tá, aí ele foi, eu, essa é, eu ia essa exceção pra mim, tá, ele quer me ajudar, mano, parceiro aí, é fechamento, ele tem uma Ronit, grava motovlog com o Ronetão, parceiro de chave no Ronetão, tá, então, passe no canal dele lá, ele tá com 39 mil inscritos, 300, tá, acho que chegou a 400 já, então, ajuda ele lá, chega a 40 mil inscritos, pra nós tá ganhando esse agropor, tá, fome, a câmera, zona-chave, é o seguinte, velho, a XR voltou, mano, posso carinagem, foi tudo zera, já demorou bastante tempo, né, desde o dia, dia 13 de novembro, eu tava sem ela, velho, o acidente foi dia 13, mano, ela ficou, se eu não me engano, foi 17 dias presa na STT, velho, pra fazer negócio de vistoria, mano, cachorra disso, hein, passou muito tempo lá presa, tomando sol, chuva, vou mostrar tudo o que foi trocado da XR pra vocês, mano, bico, as carenagem, tudo, mano, opa, só não trocou, as peças já tavam danificadas, já, vim pra roda, radiador, coisa assim, tavam danificada, mas já tô providando essas coisas já, mano, a XRE voltou com a pintura nova, isso aí, mano, a moto foi pintada, era um vermelho escuro, voltou com vermelho mais sangue, tá, gostei bastante da nova cor dela, vamos lá pro vídeo, mano, vou fazer um videozinho mostrando ela, vou dar pra vocês, tá, vamos lá pro vídeo, em 3, 2, 1, POU! Música O que é isso? Família, e assim ficou na XRE300, olha como ficou top XRAM, foi trocado tudo mano, carenagem, carenagem do tanque, o bico, o guidom, dá um liga, tá um pouquinho assim com essas terrinhas, porque ela veio em cima do guinche, tá? Aí pegou essas terrinhas família, mas vou dar uma lavada nela hoje, vou estar gravando um vídeo aí hoje também, vou estar postando pra vocês essa semana também, lavando esse foguetão, tá? Galera, estou feliz demais, o XRAM voltou, voltou chave, olha, com essas faixas aqui, olha, da renda ronda, vou estar trocando essas faixas mano, colocando na 2018 ou então na 2016 como era antes, tá? Nossa, os carregnagem tudo zero, que top hein família, trocou isso aqui também, trocou até o pezinho, trocou tudo da moda, essa parte também trocou família, essa parte aqui foi trocada velho, cara! Esse ferro também trocou, que arranhou bastante, teve que trocar esse ferro, essa borrachinha também foi trocada, retrovisor também trocou, vocês podem ver a retrovisor original, mas vou tirar hoje, vou colocar das 800. Ela tá querendo cair mano, eu tava com a da XT, tava quebrou mano, eu quero comprar o retrovisor da XT, mas por enquanto não vai dar, tá? Esse de novo também trocou rapaziada, essa mesa aqui, essa mesinha do meio aqui ó, que eu tô botando minha mão aqui ó, foi trocada também mano, até na porrada essa mesa empenou, tá? Foi trocada, essa parte também do painel foi trocada, vocês podem perceber que o painel antes era todo, aquele viridinho, era todo facheado né, do tempo, do ano dela, aí trocou tudo ó, até a rabetinha dos nossos graus hein, botou uma rabetinha nova hein, essa parte também trocou galera ó, eu quero tá pegando esses ferros de preto lá pra frente, essa parte aqui ó, não trocou, tá vendo? Ficou velha, tá vendo? Mas essa semana eu vou tá comprando outra parte dessa, vou ficar a combinar com a outra, tá? Ficou uma parte nova, uma parte velha tá? Essa partinha aqui da faixa que tava soltando, mas tá de boa, vou trocar essa faixa mesmo, vou colocar a faixa das novas tá? Xzerão voltou com tudo hein, mano, mais de quase 3 meses sem minha moto tá? O acidente foi dia 13 de novembro mano, consegui pegar a moto dia 6 aí, de fevereiro hein, nossa mano, muito tempo sem a moto mesmo hein, tava com a maior saudade do meu Xzerão, Graças a Deus, já demorou, mas voltou mano, gostei bastante dela mesmo, gostei bastante mesmo galera, aí vocês podem ver, o cacô dela foi mudando, tá? Tá um vermelho mais sangue tá? Era um vermelho mais escuro, aí na cara frente mano, vou ter que pintar essas rodas, colocar o raio inox, pintar também um cubo velho, olha só, o motor também ó, tá top, não danificou o motor na queda, graças a Deus, os cadernais tudo zero ó, topzão, Xzerão hein, vou tá trocando também essa capa desse banco, essa capa desse banco tá feia, tá matando a moto hein, olha só como ficou linda a Xzerão, Nossa, olha o Nike ó, tirei o retrovisor ó, Xzerão hein, Xzerão ficou top demais hein galera, tô felizão demais, esse bico aqui é novo tá feia, mas essa partinha ali de cima, que tem o farol com o nome Honda, não foi trocada tá? Mas depois vou tá trocando aí essa parte, essa parte na Honda mano, custa R$606,00, aí vou tá acompanhando essa parte e a partinha da rabeta lá véi, olha só que top ó, essa parte tá vendo, não trocou, e ao outro lado trocou ó, vocês podem ver até meio fosco, esse pézinho também trocou, um pedalzinho de freio, essa partinha também trocou, Mano, foi R$1800,00, mas bem pago que eu paguei pro seguro hein, eu pensei que a moto é pintura mangueira, eu tava imaginando véi, o seguro caprichou, mas que o seguro acertou minha mente mano, que a cor da XRE voltou top mesmo hein, esse vermelho mano, é top mesmo, pra quem não sabe, esse vermelho era XRE mesmo mano, é original tá? Porque essa moto aí mano, tinha sido pintado antes tá? Aí pro cara pintou com vermelho mais escuro tá? A cor dela é vermelho mais escuro, mas pra frente também eu tava pintando essa roda, pintando a partinha de freio ó, esse burginho de freio ó, vocês podem ver que a roda tá bem descascada com o tempo ó, mas que essa é a reação dessa moto mano, é original dela tá? Eu quero colocar o raio inóquio, então raio 4mm mano, um raio que não é ferrugem até, é bem chave ó, então também esse burginho de freio ó, pra tá recendendo essas funelas, pra tá dando mais destaque no XRão hein, fora isso mano, o XRão O XRão tá top hein, fora o resto essa bejeirinha, troca essa parte aqui ó, da rabeta, e troca também aquela parte da frente, só isso mano, o XRão tá zero, troca também a enraiação, pintar as roda, mas isso aí ó, nós reconquistando com o tempo né, trabalhando, arrumando dinheiro, nós tá conquistando, esse radiador mano, eu acabei furando ele mano, um vacilo meu, aí já encomendei um novo com o cara aqui, mas o cara, um dia o cara levou o radiador mano, levou errado, levou da CB300, eu queria da XRE, tamo junto família, falou, valeu, fui!